A história da música cinematográfica é bem parecida com a história do cinema em si. É uma história inacabada e sempre será. Realmente, muito material da primeira fase do cinema mudo se perdeu com o tempo. Existem registros, por exemplo, de um filme artístico brasileiro de 1899, chamado A Dança de uma Baiana, e um outro chamado Dança de Capoeira, de 1905, mas a gente nem imagina como eles eram. Dessa época restam filmes sem contudo artístico, como cenas da orla do Rio de Janeiro, da vida nas cidades. E o que sobreviveu e o que não sobreviveu foi meio aleatório. O problema inicial de preservação que os cineastas enfrentavam derivou do uso duplo das tecnologias de gravação. Porque você tem algumas pessoas que usavam o cinematógrafo, aquela máquina de gravação antiga, para registrar a vida de sua época para gerações futuras. E outras pessoas ainda viam, naquela geringonça milagrosa, o caminho para a criação de uma nova arte, ligada ao teatro e à ópera mesmo. E eles acertaram. De fato, o cinema virou a forma de arte mais lucrativa e aclamada do século XX e XXI. E para isso acontecer, teve que ter muita gente trabalhando. Muita gente boa trabalhando. Esse trabalho criativo foi executado por diretores, é claro. E o pessoal do expressionismo alemão dos anos de 1910 a 30 tem um papel bem importante aí. Mas foi também o trabalho de atrizes e atores que se especializaram naquela arte. Dos próprios engenheiros que foram aperfeiçoando a máquina de projeção de frames. Dos figurinistas e tal. E... faltou alguma coisa? Faltou, faltou, claro que faltou. Tem um grupo muito esquecido que esteve desde o começo da história do cinema trabalhando com seu desenvolvimento. Que são os músicos. Esse é o grupo mais esquecido porque gravações de imagem e música e som mesmo, no mesmo rolo de filme, foi algo que surgiu só em 1927. Com a Warner Bros. Mas desde a primeira apresentação do cinema, aquela dos irmãos Lumière, em 1895. O cinema mudo tinha acompanhamento de um pianista ou de uma pequena orquestra. Pois é, cinema mudo nunca foi mudo. E pensar essa história inicial do cinema, desde seu comecinho até 1922. Que é um arco por seu ano de lançamento do Nosferatu. Pensar essa história nos ajuda a entender quão pouco levado a sério o cinema foi no seu começo. Cinema era um entretenimento barato. Geralmente as casas de teatro, onde havia projeções de filmes, contratavam locutores como os que a gente vê em porta de loja hoje em dia. Olha só que loucura, olha só que loucura, o pessoal tá levando aqui agora chinelo Ipanema. Nos Estados Unidos era comum que esses locutores fossem acompanhados por pequenas orquestras, tocando as músicas da moda, pra atrair quem estivesse passando na rua pra dentro do teatro cinematográfico. E até os anos de 1910, o cinema foi um entretenimento muito barato e meio duvidoso também. Já que os músicos contratados nunca seriam gente que trabalha em fila harmônica. O salário dessa gente é extremamente alto. Mas eram geralmente músicos de cabaré, de teatros de variedades, de circos ou de bordéis. Então o público desses ambientes acabava vazando pras casas de cinematografia. A gente tem registros interessantes de aficionados pelo cinema já em 1910. Gente como Kurt Tuchowski, como Franz Kafka, aquele Kafka famoso mesmo da metamorfose, que era doente pro cinema. Mais um jornalista chamado Friedrich Ziborg. E em uma resenha desse Ziborg pra um jornal, ele dá uma ideia de como funcionavam as sessões de cinemas nos anos de 1913. Ele escreve o seguinte. Enquanto no quarto ato o príncipe dos ladrões escapava de seus perseguidores num carro, os músicos da pequena orquestra de repente decidiram comer seu jantar. Eu não consegui identificar que filme ele tá escrevendo aqui, mas o restante do texto é meio que uma sátira à falta de profissionalismo dos músicos que tão tocando a trilha sonora do filme. E eles param de repente pra jantar enquanto o filme ainda tá rodando. E reclamações do tipo eram bastante constantes, porque os donos de teatro às vezes queriam economizar dinheiro e contratavam qualquer pianista que achasse uma orquestra sem muita habilidade. Isso conseguia estragar até o melhor filme que o cara pudesse colocar. Parte do problema é que a rigor todo músico de cinema recorria ao improviso. Não existia uma técnica feita pra isso, então assistir um filme sempre era uma experiência um pouco arriscada. Muito sequer tinha tempo pra assistir o filme antes, o que gerava um efeito igualmente desastroso, porque colocar uma música alegre em contraste com um filme trágico gera um filme pastelão. Colocar a marcha fúnebre do Chopin é o bastante pra destruir a atuação do melhor comediante do mundo. E ficou claro pra interessados no futuro do cinema que música era algo central pra experiência total do filme. E não podia ser qualquer música. Música cinematográfica acaba guiando a nossa resposta a imagens do filme, nos conecta emotivamente mesmo com elas. E o cinema nunca teria sido levado a sério se já em meados de 1910 não tivessem resolvido esse problema. Em 1909, o compositor Greg Frelinger publicou um panfleto de 24 páginas só chamado Motion Picture Piano Music. Ele era um panfleto que facilitaria a vida de seus parceiros, músicos de cinema. Em vez de improvisar, ele recomendava que as pessoas tentassem dar um acompanhamento coerente pra cenas de filme. Ele colocou várias partituras lá. Essas partituras são chamadas de Cue Sheets. Elas viraram um acessório meio que obrigatório pra todo mundo que trabalhava na área a partir daí. Você acha facilmente isso na internet, eu coloco aí na tela. E no topo de cada página dessa em específico, a gente encontra uma classificação simples das músicas. Então você tem lá, Música de Cowboy, partitura. Música Oriental, partitura. Música apressada pra conflitos. Coisas do tipo. E daí vieram melodias que todo mundo que cresceu assistindo desenho animado vai reconhecer. Essa, por exemplo, que tá tocando, é uma música de 1914 de um cara chamado Jens Bodevalds Lamper, chamada Misterioso Pizzicato. Ela foi criada pra cenas em que aparecem vilões. Esses pedacinhos de música destinados a cenas específicas ganharam o nome de Photoplay Music. Eram geralmente trechos bem rápidos, mais adequados pra acompanhar as cenas dinâmicas dos filmes, do que o que tocavam antes, que era peça retirada de música clássica ou música popular, que eram geralmente grandes demais pro cinema. De forma que os músicos sempre tinham que cortar abruptamente, caso quisessem seguir a alternância de cenas. O problema dessa música de Photoplay é que elas ainda não podiam ser encurtadas ou alongadas. Não era qualquer músico que dava conta de conduzir uma trilha sonora contínua sem muita quebra. E mesmo que a música se encaixasse perfeitamente no filme, os cinematógrafos da época eram máquinas um pouco geniosas, porque a velocidade de transferência dos frames podia variar, em função, sei lá, do estado da máquina, ou até mesmo por causa de sujeira nos rolos magnéticos. Então, não necessariamente o filme que você escolheu rodaria na velocidade que ele foi concebido. Pra dar um exemplo aqui, o Nosferatu do Murnau tem 94 minutos originalmente, é o que a gente vê nos DVDs de hoje em dia. Só que os aparelhos da época podiam rolar o mesmo filme em 68 minutos. Dependendo das suas condições, imagina você como músico tendo que se virar nessa situação. Um aperfeiçoamento muito importante dessa técnica das cue sheets veio da Itália e da Alemanha. Lá, a estrutura das cue sheets acabaram ganhando traços muito próprios, principalmente com o trabalho de um compositor chamado Giuseppe Betcher, que cunha o termo Kinotech. Essa é uma versão encurtada da palavra alemã Kinematografische Bibliothek, que não soa tão bem mesmo, pra se referir às centenas de padrões musicais que posteriormente o Betcher viria a compilar pro cinema europeu. E esse Betcher, aliás, foi responsável pela trilha do cabinete do Dr. Caligari, da companhia Decla Bioscope. Lá, ele conhece Hans Erdmann. Eles viram bons amigos, começam a trabalhar junto. Esse Erdmann, por fim, é o cara que viria a compor a trilha de Nosferatu, Ane Sinfonie des Grauens, filme de 1922, que tá fazendo 100 anos de existência agora, e recebendo uma versão em livro. Eu já vou falar a respeito. E tanto o Erdmann quanto o Cibete eram musicólogos mesmo, de formação clássica, e eles sabiam das dificuldades de tocar em sessões de cinema. Na Alemanha, já existiam certas produções com trilhas sonoras compostas pra acompanhar o filme, mas nada garantiria que os músicos iriam seguir a partitura, tocar no tempo certo, acompanhar as cenas de forma como o compositor imaginou e concebeu. Então, nada garantia que um teatro cinematográfico lá do interior da Alemanha, por exemplo, iria ter dinheiro e interesse de contratar uma orquestra inteira. Geralmente era só um pianista e eu ali lá. Então, fazer trilhas sonoras era uma ideia meio extravagante. O Hans Erdmann e o Joseph Becher preferiram criar suas próprias versões das cue sheets, mas em vez de se limitar por coisas tipo música de cowboy, música de vilão, eles criaram categorias estruturais mesmo, tiradas da música erudida. Então havia nos seus livros de partitura sessões só pra valsa, só pra canções, só pra marchas, por aí vai. E dentro de cada uma dessas sessões, você encontrava temas gerais, de acordo com motivos condutores mesmo, próprios do teatro, próprios da ópera. Então você tinha cenas trágicas, cenas de triunfo, cenas de batalha, coisa do tipo. Eu vou rodar um trecho do que o Becher chama de momentos trágicos. E note a quantidade de pausas intencionais que ele deixa nessa música. Tendo elas ali é muito mais fácil pra você, como condutor, criar uma ponte pra outra música, assim que a cena mudar. Então a gente chega em Nosferatu. O Erdmann não compôs exatamente uma trilha sonora pro filme, como as que a gente tem hoje em dia, mas ele escreveu algo chamado Suíte Fantástico Romântica. E suíte é uma forma musical, dividida em movimentos que se ligam tematicamente tonalmente. E essa específica do Erdmann consiste em 10 movimentos com 127 partes intercambiáveis. Em seu plano geral de execução, a gente lê descrições do tipo. E se você assistiu Nosferatu, você sabe que não existe cenas de rebanhos pastando no começo do filme. As primeiras cenas duram até mais do que 3 minutos e meio, pra piorar ainda. Então o que o Erdmann tava fazendo não é criar uma trilha sonora, ele tava criando uma fórmula de execução musical. Enquanto durasse essa tal cena idílica, você como músico podia ir tocando variações dessa partitura, repetindo inclusive, e logo conseguir encaixar a próxima parte, o próximo movimento. O Erdmann comenta a respeito da sua técnica no ensaio de 1928. Se quisermos crer em qualquer técnica ilustrativa pra música cinematográfica do futuro, então uma obra de ilustração cinematográfica deixará de ser uma peça musical a ser tocada do início ao fim. Minha suíte é, de onde sei, a primeira tentativa deliberada a caminho da estilização individual de formas. Nenhuma das peças foi criada pra ser usada em sua forma presente. Apesar disso, às vezes ser impossível, não é a regra. Musicólogos contemporâneos chamam esse método de forma modular. Uma estrutura musical como a de Nosferatu consiste, como eu mencionei, em 127 segmentos flexíveis que você encaixa como se fossem peças de Lego. Eles estão prontos pra ser reorganizados de acordo com as suas necessidades de execução. Então, isso permitiria aos músicos passarem mais ou menos os mesmos sentimentos a cada cena sem quebrar com a ilusão dramática do espetáculo cinematográfico. E com esse método, o Hans Erdmann criou a primeira trilha sonora modular no cinema expressionista, entrando pro rol dos agentes que perseguiram o aperfeiçoamento da sétima arte como o último estágio da obra de arte total. Como o pessoal da ópera, da teoria da ópera, né? Chamava no final do século XIX. E essa ideia da obra de arte total era uma obra de arte que envolveria a participação de decoradores, figurinistas, atores e atrizes, dramaturgos, músicos e poetas num trabalho conjunto, unidos por uma motivação estética comum. Essa é a sétima arte. Em 1927, inventaram o cinema falado, mas isso não desvalidou o método modular do Erdmann, porque na verdade as técnicas dele e do Beth são usadas até hoje como técnicas de improviso. Eles lançaram um livro posteriormente chamado Handburg der Filmmusik, que continha toda uma teoria de performance e mais 3 mil partituras divididas em dezenas de categorias. Então essa foi a maior contribuição teórica para a música da era do cinema mudo, cuja versão prática a gente vê no Nosferatu de Murnau. O conteúdo desse vídeo é uma versão resumida de um artigo bem mais completo sobre a importância do Nosferatu para a história do cinema. Ele figurará num livro da editora do Sebu Clepsidra, que entra em campanha de pré-venda a partir de 15 de março de 2022. E esse livro se trata de uma obra que celebra os 100 anos de Nosferatu e traz uma série de artigos sobre diferentes aspectos do filme e da sua recepção. Traz seu roteiro traduzido, traz uma tradução da novelização do filme por um francês, que é uma coisa raríssima, mais uns brindes diversos que eu recomendo dar uma olhada. A campanha pode ser acessada no endereço catarse.me barra nosferatu 100, sem numeral mesmo, tudo junto, e durará 35 dias, como eu disse, a partir da metade de março. E, ah, se você do futuro não pegou essa campanha a tempo, o livro será normalmente comercializado, sem os brindes, a partir de maio de 2022 no endereço